E eu que recebi uma fábrica de canetas da qual eu posso fabricar as minhas próprias canetas direto da minha casa Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como funciona a fábrica de canetas da New Pen Dentro dessa caixa tem diversos itens que você vai usar pra fabricar as canetas Além disso vem informativos te mostrando passo a passo de como montar a sua própria caneta Veio um monte de kit pra você montar um monte de canetas de diferentes cores E a primeira que eu escolhi foi essa Blueberry Essas são as tintas que você vai usar pra montar as canetas E pro Blueberry eu vou precisar de 85 gotas do azul e de 15 gotas do vermelho Essa proporção de gotas vem especificada no manual mas você pode alterar se quiser E olha gente como que fica um azul muito lindo Essa é uma das partes mais satisfatórias Olha como que ele absorve bem a tinta Basicamente ele absorveu tudo E claro que eu deixei derramar na minha mesa branca Mas pessoal sai tudo com acetona de esmalte E aí depois de instantes ela absorve tudo E você vai colocar dentro da embalagem da caneta e fechar Depois você coloca a ponta também é muito interessante Pois olha a tinta passando do corpo da caneta pra ponta Muito interessante e isso tudo acontece bem rápido Pessoal o que mais me impressionou foi a cor E a facilidade de usar essa caneta Pois ela é muito macia e muito pigmentada Eu amei E aí o que você achou da fábrica de canetas da New Pen? E aí E aí